9 anos em Nova York, foi um período do... Como foi lá? Você gostava muito? Foi... Eu me mudei, na verdade, pra lá, acho que com 17 anos, porque eu queria fugir de ser filha da Luisa Brunet. Fui pra lá, tinha acabado de terminar um relacionamento péssimo, que eu descobri que o cara me traía muito. Com 17 anos? Aham, é que eu comecei cedo, né, namora? É, que o cara me traía muito, foi horrível, e aí eu fui pra lá sozinha, na cara, na coragem bem doida, entrei numa agência lá e fui pra Nova York. Nossa, achei chique. Então, peraí, você foi pra Nova York, você começou a namorar com quantos anos? Acho que talvez 14. Então, desde os 14 você namora. Aí você foi pra Nova York, ficou em Nova York, e foi a época que você foi modelando. Foi, foi. E por que que você fugiu de ser filha da Luisa Brunet? Você fugiu de ser sua filha? Eu queria entender como que deve ser filha de famoso, tipo, como que... Então, nessa época, na verdade, eu acho que as pessoas faziam muitas comparações, eu acho isso muito injusto, na verdade. Comparar uma mulher com a outra, eu já acho péssimo. Que, na verdade, a gente sofre muito com isso, né? E comparar filha com mãe, fazendo comparação de, tipo, quem é mais bonita, quem é mais... Eu acho absurdamente injusto. Então, cara, era muito difícil pra mim. Fora que eu era uma adolescente super rebelde, tava sempre me metendo em confusão. Pra mim, a melhor coisa era fugir daqui. Você era rebelde, Yasmin. Eu era muito. A carinha de fofa dela. Não imaginei a Yasmin rebelde. Eu era. E que tipo de rebelde é? Ai, meu Deus. Nota baixa. Fica ovo na porta do vizinho. Ah, nota ba... Aham. E sim, tudo isso. De ovo, de azeite, de gelatina. Eu fazia. Tudo, tacar nas coisas. Tacava pela janela, um monte de coisa. E corria. Aham. E esse período em Nova Iorque, você foi, entrou numa agência de modelo e ficou estudando lá. Fiquei. Fiquei lá. Aí, quando você voltou pro Brasil? Voltei pro Brasil. Cara, eu morei lá há nove anos. Eu não sei, faz as contas. Eu não sei fazer as contas. Ela foi com 17, foi de 19, 21, 22. De 13, 24 anos. Eu não ia fazer isso, porque eu ia pagar mico. Eu vi no dedinho. Não, moxa. Eu fui no dedinho. Eu fui aqui, ó. 7, 8, 9, 20, 21, 2, 3, 24. Por aí. Aí, você voltou pro Rio. É, eu voltei pro Rio. Aí, o que você ficou fazendo nesse período no Rio? Então, na verdade, eu não queria voltar. Eu voltei porque eu comecei a ficar com muita depressão. Porque Nova Iorque é um lugar muito... É muito bom, mas é muita energia, muito rápido. As pessoas zeram, ligam pra você. Na verdade, estão cagando, né? Porque lá tem esse ditado que tempo é dinheiro. Então, pessoas são nada, né? É tudo muito corrido. Então, eu voltei, na verdade, porque eu fiquei com depressão. Eu nem queria ter voltado. Eu tava trabalhando lá ainda e tudo mais. E aí, eu vim. E aí, eu amei tanto que eu esqueci que o Brasil era tão maravilhoso que eu não quis mais voltar pra lá depois. Não, mas peraí. A gente pulou uma parte. Sua mãe. Como ela ficou quando você... Ah, cadê minha filha? É, você chegou e falou... Você chegou e falou... Mãe, quer ir pra Nova Iorque? Foi a primeira cidade? Ou você já tinha propostas lá pra modelar? Ou foi uma cidade que é nada? Eu já tinha agência lá. Eu já tinha proposta lá pra ser modelo e tudo mais. E aí, a minha mãe sempre me deu muita força em absor... É geminiana, né? Qualquer loucura que eu quisesse fazer na minha vida, desde que eu estivesse feliz. Ela sempre falava isso. Se você quiser vender pirulito na rua, o que você quiser fazer, eu vou estar do seu lado. Só faça. Seja feliz, independente do que seja. Maravilhosa. Pera, mas ela sabia o motivo. Quando você tava indo embora. Ela sabia, lógico. Eu desmaiava. Tipo, eu realmente comecei a passar mal, né? Eu tive síndrome do pânico. Eu tive um monte de coisa. E nessa época que eu descobri que ele tava me traindo muito, eu descobri. E, tipo, desmaiava, passava mal, apagava. Era um horror. Meu pai queria matar ele, sério. Novinha. Aí você foi pra Nova York. Você acha que a cidade, tipo, o compromisso, você começou a ficar mais calma? Você conseguiu dar uma desligada dos seus problemas do Brasil? Ou você acha... Meus problemas do Brasil eram ele, no caso. Aí você acha... Conseguiu esquecer ele? Eu acho que sim, né? Porque você foca... Com certeza. Eu achava que nunca, mas com certeza. É... Amém. Você foca em outras coisas. Você conhece pessoas novas. Nova York é muito legal porque você consegue conhecer muitas culturas, muitas viagens. Então, é. Óbvio. Você fala inglês, puente? Falo. Ai, maravilhoso. Você morou onde lá? Puts, eu morei em muitos lugares. Eu acho que é normal em Nova York você ficar meio que trocando de endereço, sabe? Eu morei em vários lugares lá. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso aqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. e aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui.